Começando mais um vlog diretamente de um ônibus, a gente acabou de sair lá do Dreams Punta Cana, pegamos o nosso transfer novamente com o DR Transfers aqui de Punta Cana e paramos aqui no local da Expresso Bávaro, que é onde saem os ônibus para Santo Domingo. A gente separou esses últimos dias do nosso roteiro para conhecer um pouco de Santo Domingo, que aliás é uma ótima opção para quem vem para Punta Cana, conhecer um pouquinho também da capital da República Dominicana. A gente pagou 9 dólares em cada passagem, elas têm alguns horários durante o dia, a gente pegou o horário da 1 da tarde, mas a gente vai deixar todos os outros horários lá no nosso blog certinho para quem quiser saber e não dá para comprar online essa passagem, tá gente? Você tem que chegar com meia hora de antecedência e comprar aqui no próprio guichê deles. E agora a gente vai encarar aí 3 horinhas de viagem, a ter Santo Domingo e vamos ver o que tem de bom para fazer por lá. Chegamos em Santo Domingo, como vocês viram, a gente veio de ônibus lá de Punta Cana e aí a gente pegou um táxi até o hotel que a gente estava hospedado. Na verdade a gente está sem chip 3G, o que é uma pena, porque a gente podia ter usado o Uber que a gente já tinha lido relato que funciona super bem aqui em Santo Domingo e economizar com certeza um pouquinho de dinheiro, porque a gente pagou 10 dólares num trecho super pequeno desde lá da parada do ônibus até aqui o Ring Boutique Hotel, que é onde a gente está hospedado. A gente chegou, vamos comer um lanchinho porque a gente não teve tempo de almoçar, depois vamos curtir um pouquinho a jacuzzi e a piscina do hotel e depois mais à noite a gente vai se ambientalizar aqui pela zona colonial de Santo Domingo, vamos procurar um lugar para jantar, conhecer os estabelecimentos e vamos mostrando tudo para vocês. Estamos aqui na rua El Conde, que é uma das principais aqui da zona colonial de Santo Domingo. A gente está indo num restaurante chamado Jalau. A gente viu muito boas indicações e vamos lá ver, né, se tem alguma comida típica, o que tem de gostoso. Essa rua aqui, El Conde, é bem legal. Tem muitas opções para comer, muitas coisas diferentes, muitas lojinhas legais. Vale a pena você vir aqui dar uma voltinha. Chegamos aqui no Jalau, ou pensando bem agora, eu acho que deve ser Halau. E o cardápio deles é muito variado, tem muita coisa diferente. A gente acabou ficando em dúvida sobre o que pedir. O Fabiano acabou pedindo um bote de carne, uma salsa dominicana e uma batata gratinada. E eu peguei como se fosse um escondidinho de banana com pedra bolonhesa. Agora é experimentar para ver se está gostoso. Hoje a gente tirou a nossa manhã para explorar aqui a zona colonial, que é onde a gente resolveu se hospedar e conhecer toda a parte histórica aqui de Santo Domingo. A gente está aqui numa praça, primeiro, pegando uma sombrinha, onde tem um monte de pombo. O Fabiano já alimentou os pombos, já se divertiu com os pombos. E agora sim a gente vai começar a conhecer os lugares. O primeiro local que a gente escolheu aqui para começar o nosso tour é a Catedral de Santo Domingo. Essa é a primeira catedral que foi construída aqui nas Américas. E os restos mortais de Cristóvão Colombo ficaram aqui até 1877. Hoje eles já não estão mais aqui, mas tem outros restos mortais de outras pessoas que foram muito importantes aqui para a igreja e aqui para Santo Domingo. Por fora você não dá nada com a Catedral, mas dentro ela é muito bonita, principalmente o teto. Eu achei muito bonita a arquitetura do teto. E homens não podem entrar de chapéu e as mulheres como eu, que estão de shortinhos curtos, eles dão um paninho para você amarrar nas pernas, porque não pode entrar com roupa curta. A entrada, como a gente estava sem peso dominicano, a gente acabou pagando em dólar e foi 3 dólares a entrada para nós dois. Olha só pessoal, que irado. Eu estou em um triciclo motorizado. Cara, o melhor meio de transporte é você andar aqui pela Zona Polonial de Santo Domingo. Você aluga e estou andando tudo aqui, na calçada, na rua, entre os carros, rapidinho você chega nos pontos turísticos. Muito legal. Caminhamos mais um pouquinho e chegamos aqui na Fortaleza de Santo Domingo, ou Fortaleza Osama também, como é conhecido. Esse edifício aqui é o edifício militar mais antigo que ainda se encontra em pé nas Américas. E foi cenário de muitas batalhas. Pagamos para entrar aqui 2 dólares por pessoa e foi razoavelmente perto da Catedral. Sim, dá para fazer vários pontos andando. Da Catedral até aqui uns 5, 7 minutos. É, uns 7 minutinhos andando assim, bem devagar, viu gente? Também se você quiser andar um pouco mais rápido até vai compensar. E o bom dessa Zona Colonial é justamente isso, né? Acho que em um período ou em um dia você andando consegue conhecer todos os pontos principais. É, depende do quanto você gosta de cultura, né? Exato. Agora a gente vai subir lá em cima para ver como é a vista lá de cima. Acabamos de sair lá do Panteão de la Pátria, que era uma antiga igreja dos jesuítas. E hoje funciona como se fosse um mausoléu, onde tem mais de 50 pessoas que foram importantes aqui para Santo Domingo, políticos, pessoas que batalharam em algumas batalhas importantes daqui. E o legal do Panteão é que a entrada é gratuita. Você não precisa pagar nada para entrar, apesar de ser pequenininho. É bem interessante de ver. Cuidado aí com... Logo na entrada do Panteão, né, veio um cara tipo funcionário mesmo, contando tudo para a gente e não era nada. No fim ele ficou chorando lá por uma propina. Propina, é. A gente achou que fazia parte do local, que era funcionário, no final não era funcionário nada. Um cara chatinho para caramba. Grudou na gente e queria propina. Chegamos na nossa última parada aqui pela Zona Colonial de Santo Domingo. Aqui se chama Alcazar de Colombo. Nada mais é que a casa do filho do Colombo, que se chama Diego. Porque a entrada custou 100 pesos por pessoa. Na verdade a maioria das atrações custa em torno de 100 pesos, que dá uns 2 dólares. Algumas atrações custam até menos, 1 dólar, que eu me lembro. E o legal é que teve o tour guiado, né, por áudio. Ah, é verdade. É, já está incluso o tour guiado por áudio, né. Você coloca o fonezinho e vai ouvindo ali um pouquinho de cada cômodo. Bem legal, bem interessante mesmo. Estamos aqui no De Luiz Parrilhada, que fica na praia aqui de Santo Domingo. Na verdade, é até perto da Zona Colonial aqui. Pertinho, na verdade. Dá uns 10 minutos andando ali perto da Plaza Espanha, que é a parte ali principal da Zona Colonial. E eu estou desfrutando, além com a equipe da Vini. Nossa, está demais essa pinha colada. Eu acho que é a melhor pinha colada que eu já tomei na minha vida. Está muito boa, muito boa mesmo. E eles mandaram aqui um caldinho, né, um caldito. Eu não sei do que é. Vamos descobrir agora. Bom. Caldinho de frango, né, Vini? Parece frango, mas não tenho certeza. Caldinho de frango bem temperado, muito bom mesmo. Por enquanto, começou a Natalésia. Eu acabei optando em pegar o filé mignon. Eu não tinha entendido exatamente com que molho ele viria, porque tinha uma palavra no cardápio que eu não estava entendendo. Mas agora que chegou, eu estou vendo que é ou de champignon, ou de cogumelo, alguma coisa assim. Mas o gosto ficou bem legal. E pedi de acompanhamento mandioca frita. E você, amor, pediu o que é? O meu é um filete de rece... Não sei que parte que é do boi, né? Mas é um filete de rece... Com batata, e tem uma saladinha, tem uma vinagrete. E o cara trouxe uma pimenta, né? Deu até medo da pimenta de olhar na cara dele. Ele diz que é forte. É, como se estivesse dando um aviso de morte, assim. Muito fuerte, muito fuerte. Mas Fabiana adora pimenta, então vai cair de boca nisso aí, né? Vamos lá, vamos lá. A gente está indo agora para o Parque Los Tres Orros. É um parque com alguns cenotes. A gente vai mostrar lá direitinho. Só que eu quero mostrar que o Uber funciona direitinho. Já chamamos o Uber. Legal, pelo menos em Santos, onde a gente mora, não tem. Não sei se algum estado do Brasil tem. Mas tem o Uber normal. Tem o Uber Moto também aqui. Se você quiser arriscar quem anda de moto com os carinhas aí, Uber Moto. Mais barato. Chegamos aqui no Los Tres Orros. Pagamos 200 pesos por pessoa a entrada. E vamos começar a descer para ver o primeiro cenote. Uma pena que a gente não pode entrar, né? E tomar um banho no cenote. Mas tudo bem, fica só para contemplação. Primeiro orro. Primeiro cenote, né? Que a gente está conhecendo aqui nesse parque. Puts, incrível, incrível, incrível. Uma pena que não dá para mergulhar, né? Deu uma saudade do México. Uma saudade da Riviera Maya que a gente foi há pouco. Tem tantos cenotes lindos. Uma pena mesmo que não dá para mergulhar. Começa para você tirar fotos lindas. Tem uma escada não muito grande. Vamos agora para o próximo cenote. Segundo cenote, lindo também, hein? Bem azulzinho. Parecia mais rasinho. Vamos lá que tem mais cenote ainda para a gente ver. Esse é o terceiro cenote. Ele é um pouco mais escuro. Não é a questão que ele é mais escuro, né? Deve ter algum horário que o sol incide nele. E aí deve ficar clarinho. Mas é nesse cenote também que a gente pega uns barquinhos e vai para um quarto cenote. Na verdade o nome do parque é Três Orros, mas parece que são quatro cenotes. Não sei por quê. E aí você pega um barquinho, a gente vai mostrar já, e chega no outro cenote. Quarto cenote depois do barquinho. Tem um deckzinho aqui bonitinho para você ir tirar uma foto. Água bem verdinha. Agora a gente está indo embora aqui do parque. Também é isso. Tem quatro cenotes para você apreciar, tirar fotos. E pronto. A gente está indo embora. Tem uma outra atração aqui pertinho que a gente já mostra para vocês. Saímos lá do parque Los Três Orros e viemos aqui pertinho para outra atração que todo mundo recomenda. que é o Farol Alcolom, que é Farol de Colombo, que ele mostra um pouco sobre a história das Américas. E dizem que aqui estão as cinzas de Colombo. Há controvérsias. O pessoal de Sevilha disse que está lá, então não sei. Vamos ver o que tem lá dentro. A gente pagou 250 pesos para um táxi trazer a gente. Nunca me bateu tanto arrependimento de não ter um chipzinho com internet para poder chamar o Uber. Porque a gente pagou tão baratinho lá do hotel até o Los Três Orros, né? É, a gente marcou bobeira, né? De não ter pego um chipzinho já quando chegou em Punta Cana. Pois é. Então a primeira coisa que você fazer chegando aqui é comprar um chipzinho para economizar em transporte. É, para você não ficar rendido aos taxistas. Porque eles põem o preço que eles quiserem, entendeu? E no Uber não. É super mais econômico. Então agora a gente vai fazer esse tour e vamos ver se a gente consegue pelo menos um Wi-Fizinho para conseguir chamar um Uber para voltar. Tem uma coisa que a gente percebeu que parece ser meio sensação aqui em Santo Domingo. Eu vi muita gente com uns pones e cheio de batata. Mas não parece ser só batata. Parece que cada um tinha alguma coisa. A gente viu que tem várias lojinhas que vendem batata em pones. E dá para você customizar muito essas batatas. A gente está aqui em um desses lugares e eu estou com um cardápio aqui, por exemplo. Primeiro que você pode escolher tipo o tamanho do pone. Dá para você escolher também se a batata é tipo normal, tradicional ou é temperada. E aí tem vários mores, por exemplo. Dá para você colocar barbecue, dá para você colocar mel, running mustard. E dá para você colocar também queijo derretido. Dá para você colocar peperoni, presunto, salsicha, salame. Dá para você colocar também peito de frango no meio da batata. Bacon, salame, já falei. Dá para, ao invés de ser batata, ser mandioca também, se você preferir. Eu fiz um pedido e quando chegar eu mostro para vocês o que eu coloquei nele. Outra coisa também. É um cardápio de sucos aqui. E eu quis ir exatamente assim no suco que eu não conhecia quando tinha a mínima ideia do que é. Tinha um escrito lá Zapote. Eu não sei o que é Zapote, não tenho a mínima ideia. Mas chegou aqui o suco. Para experimentar, vamos ver se às vezes Zapote só é em espanhol alguma fruta que tem no Brasil. e a gente não conhece, de repente. Aliás, nosso espanhol é bem, né? É bem portunhol, né? Vamos ver. Indefinido ainda. Vamos lá mais um pouquinho. Não sei. Não sei. Se tem essa fruta no Brasil. Gente, não sei. Zapote. Se alguém souber, também está aí, por favor. Mas está bom, não está ruim não, gostoso. Chegou aqui a minha batata, está no pônei. Na verdade, nem parece uma batata, né? Porque eu pedi, além da batata temperada, peito de frango, running mustard e queijo. Foi isso que veio. Agora, quanto ao suco, houve críticas. A Vini falou que parece com o que eu sinto? Ah, e tem um fundinho assim de xarope infantil. Xarope infantil, sacanagem. Zapote, top. Suquinho de Zapote, show. Ele é bem consistente e bem docinho. Aí, não sei, me pareceu esses xaropes infantis. Xarope infantil, sacanagem. Pode pedir, suco de Zapote, show de bola. Dia de praia por aqui, a gente pegou um Uber lá da zona colonial de Santo Domingo e viemos para Boca Tica, que também é um município aqui da República Dominicana e faz parte da província de Santo Domingo. Aqui tem uma área de praia muito bonita, com aquele mar azulzinho de Caribe. A gente não podia deixar de curtir. Chegando por aqui, a gente pôde ver que tem vários restaurantes no estilo clube de praia, sabe? Desses que você chega, consome, almoça, come um petisco e pode utilizar toda a infraestrutura deles de espreguiçadeira. Você pode entrar no mar e tudo mais. São meio que decks, né, sobre o mar. Na verdade, não tem nem faixa de areia. São decks sobre o mar. É, tem uma faixa de areia, mas parece que é do hotel que tem ali, né? Eu não sei se tem uma praia pública. Você já leu alguma coisa? Parece que tem alguma partezinha pública, sim, mas a gente não viu, não. Mas nessa região que a gente tá aqui, a gente não tá conseguindo ver. Então, a gente escolheu hoje passar o dia no Neptunus, que é um restaurante super bonito, tem uma atmosfera muito legal, bem de praia mesmo. E a gente vai mostrando tudo pra vocês. Ah, pessoal, tá acabando a nossa viagem aqui em Santo Domingo. Olha só, eu tô com uma yuca de queso. É cedinho, né? Comprei um salgado ali. Depois eu falo pra vocês, se é bom. É, a gente tá aqui no terminal da Espeço Bávaro. A gente tá indo pra Punta Cana agora. É, porque de Punta Cana a gente volta pro Panamá e depois voltamos pra São Paulo. A gente já tá regredindo aí pra nossa cidade, pro nosso país. É, Santo Domingo foi muito especial. Foi uma cidade, assim, realmente me surpreendeu muito. Foi muito gostoso, desde a zona colonial, a praia, a cenotes. Eu acho que vale muito a pena se combinar aí Santo Domingo com Punta Cana. Valeu, galera. Se inscreve no nosso canal e até a próxima viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho